Muito bem, agora a gente vai com a Carol Oliveira, coordenadora do portal Cidade Verde, que traz todos os destaques do portal agora pra gente. Bom dia, Carol! Bom dia! Tudo bom? Quais são as informações de hoje? Vamos começar com uma operação que aconteceu hoje pela manhã. Um suspeito de coordenar julgamentos do Tribunal do Crime foi preso na manhã de hoje durante a operação do Departamento de Repressão e Ações Criminosas Organizadas, o Draco, lá na Vila Ferroviária, Zona Sul de Teresina. Além dele, outras seis pessoas, incluindo uma mulher, foram presas. O suspeito foi identificado como Antônio Carlos e ele seria um dos homens que aparece em vídeos torturando membros da própria facção, que teriam descumprido as regras impostas pela sua organização criminosa. A operação foi deflagrada depois que esses vídeos começaram a circular nas redes sociais e são bastante violentos. Com os sete presos, a polícia apreendeu armas, munições, drogas, dinheiro, uma máquina de cartão de crédito e uma motocicleta com restrição de roubo e furto. Para saber mais sobre essas prisões, acesse lá o cidadeverde.com. Carol, aproveitar aqui a oportunidade e parabenizar o trabalho das polícias, militar, civil, guarda municipal aqui do estado do Piauí, a Secretaria de Segurança, principalmente o Draco. Só no ano passado, gente, foram mais de 100 prisões. 500. Ou melhor, perdão, 500 prisões só no ano passado. Então, assim, é um número realmente, é um recorde. Que tem realmente descentralizado, desmobilizado essas organizações criminosas. E a gente está observando, andando nas ruas, que de fato isso aí vem ajudando bastante. A gente está sentindo mais essa sensação de segurança aqui em Teresina. Eu falo por Teresina, mas eu acredito que o Piauí todo. Isso é muito bom. Verdade. E a outra informação é que equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, iniciaram hoje os reparos na ponte Presidente Médici, que é conhecida como ponte do Tancredo Neves, que liga as zonas sul e sudeste de Teresina. Ontem nós divulgamos no Cidade Verde que é uma foto do desgaste que estava viralizando nas redes sociais, alertando os motoristas de um possível perigo lá na região. Essa foto que você está vendo agora. O superintendente do DENIT, Ribamar Bastos, informou que se tratava de um erosão no aterro e que não era grave, mas que já havia acionado a empresa para esse reparo, que começou hoje. Por causa dessa obra, parte da faixa que liga o Parque Rodoviário ao Tancredo Neves, ali no sentido sul-sudeste, está interditada e os motoristas precisam ficar atentos ao trafegarem por lá. Não era grave até acontecer um acidente, né? É verdade. Você lembra que no ano passado aconteceu uma situação semelhante a essa e um motoboy que estava trabalhando acabou caindo e morreu. Então, assim, infelizmente, só tomam alguma atitude mais drástica depois que acontece alguma coisa. Mas uma situação dessa pode acontecer, gente. Ainda bem que, pelo menos nesse local, eles já estão tomando essa providência para que não ocorra nenhum tipo de acidente. Por enquanto, não estava muito sério, realmente. Pela foto, você vê que não estava muito sério. Mas já era um alerta e não tem o guarda-corpo. Então, era realmente uma situação que precisava ser resolvida rapidamente. E a outra notícia do Cidade Verde é que o secretário estadual da Fazenda, Emílio Júnior, afirmou que a tabela de pagamento dos servidores estaduais do Piauí será divulgada na próxima segunda-feira. Essa tabela abrange os funcionários ativos, inativos, pensionistas e deve seguir o mesmo padrão adotado no ano passado, com os salários sendo pagos dentro do mês. O décimo terceiro salário ficará na metade do mês de aniversário do servidor e a outra metade em dezembro. E em relação ao valor de reajuste, o secretário informou que ainda será discutido entre o governador Rafael Fonteles e os sindicatos. Então, a próxima semana, essa semana já foi divulgada a tabela de pagamento da Prefeitura, que vai ser no mês subsequente, não vai ser mais dentro do mês, como era realizado antes. E na próxima semana será a tabela do governo do Estado, dos servidores estaduais, que continuará, segundo o secretário, dentro do mês. Então, vamos aguardar aí, porque é um fato que sempre mexe com muita gente, o funcionalismo público do Estado, então todo mundo quer saber que dia vai receber seu dinheiro. Sem dúvida. Não só eles, não só eles, né? Todo trabalhador piauiense quer saber que dia que cai o dinheiro na conta. Verdade, olha gente... Essas e outras informações lá no cidadeverde.com www.cidadeverde.com Muito fácil, acessa aí, tem notícia do Piauí, do Brasil e do mundo, tá bom? Obrigada, viu Carolzinha? Tchau, até amanhã. Até amanhã, né?